Falei contigo Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bom Que te perdi por tão pouco Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e boy Pra onde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu foste Estou com receio que me digas Que tens ou tu Sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém Se culou a ti Tu sabes que eu te amo Que não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo Não agi Mas preciso de ti Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bom Que te perdi por tão pouco Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e boy Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu estás Para onde tu foste Ale, 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 irmão Tenho soldados Tenho soldados Tenho soldados Tenho soldados Tenho soldados Mas como tu estás Como tu estás Como tu estás Como tu estás Tudo se foi Soldado, soldado, soldado e boy Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu foste Ale, 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 limão Nas ondas do mar Como uma micruz Não me deixa Tanto tempo Tanto tempo Esperei por você Sua beleza Faz com que meu corpo Queira ceder Então vou Te encontrar Pra você Ficar mais perto E é só tu E é só tu Que me deixas Fora de mim Fico sentado Com o lado Onde há pra ti Tudo é tão simples E perfeito Estando assim Então fica só Nas ondas do mar Deixa eu me levar Deixa eu me levar E é nesse pó Do sol Que eu vou Te encontrar Porque eu me sinto Tão bem perto De você Me diz o caminho Pra nunca te perder Vejo nas nuvens O teu corpo Sentimos a brisa do mar Passa minha mão No teu rosto Já é tarde Mas eu peço Pra ficar Só mais um pouco Bebemos Só mais um copo E deixamos Nos ficar E é só tu Que me deixas Fora de mim Fico sentado Com o lado Onde há pra ti Tudo é tão simples E perfeito Estando assim Então fica só Nas ondas do mar Nas ondas do mar Deixa eu me levar E é nesse pó do sol Que eu vou te encontrar Porque eu me sinto Tão bem perto de você Me diz o caminho Pra nunca te perder Nas ondas do mar Malta é uma grande alegria Para nós podermos estar a tocar Outra vez juntos Francisco, Luís, Jacinto, Miguel E quem nos estiver a ouvir Para cantar mais uma vez Connosco este refrão Bem alto, ok? Let's go! Nas ondas do mar Nas ondas do mar Ei! E aí... ÒE, ÒE Ye... ÒE... ÒE, ÒE ÒE, ÒE JÒE, ÒE Vocês em casa conosco Nunca será Mesmo que o vento E nas memórias da vida Vamos nos encontrar Nas ondas do mar A distância não apaga a nossa história E o tempo não te leva da minha memória Mas tu não estás aqui Tu não estás aqui Mas Sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas Que me consegues esquecer Sei que tens medo Que para sempre me perder E vai ser tarde Quando tu disses que tens saudades Vai ser tão tarde Não fui eu quem disse Para te ires embora Mas no final Tu já fizeste a tua escolha Para tu não estares aqui Por mais que digas Que me consegues esquecer Sei que tens medo E vai ser tão tarde Tive para sempre me perder E vai ser tarde Tarde Quando tu disses que tens saudades Vai ser tão tarde Vai ser tão tarde Tarde demais Tarde demais Na guitarra já sinto Tarde demais Tarde demais Por mais que digas Por mais que digas Por mais que digas Que me consegues esquecer Sei que tens medo Sei que tens medo De para sempre me perder E vai ser tarde Tarde Quando tu disses que tens saudades Vai ser tão tarde Tarde demais 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 Eu sei Que temos tudo para dar certo Eu sei Que só estou bem quando estás perto Ao pertine Mas agora que não estás É que eu olho pra trás E sei que é bom demais ter-te aqui Eu sem ti não sou capaz Tudo aquilo que me dás Faz-me sentir o que nunca senti Só eu sei o que é Já longe de ti Não espero mais ninguém Só tu vives em mim Eu sei Que quero viver ao teu lado Eu sei Que depois de nós não há passado Mas agora que não estás É que eu olho para trás E sei que é bom demais ter-te aqui Eu sem ti não sou capaz Tudo aquilo que me dás Faz-me sentir o que nunca senti Só eu sei o que é Estar longe de ti Não espero mais ninguém Só tu vives em mim Só tu vives em mim Só tu vives em mim Só eu sei o que é Estar longe de ti Só eu sei o que é Só eu sei o que é Estar longe de ti Não espero mais ninguém Não espero mais ninguém Só tu vives em mim 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 É o que é